O capítulo 47 de Isaías apresenta uma profecia sobre a queda da Babilônia. Ela tem a forma de um cântico de triunfo. A ênfase está na humilhação da nação. Babilônia receberia seu castigo devido não só ao seu orgulho, mas pelo fato de ter oprimido Israel, achando estar acima de todos, até do próprio Deus. O seu grave pecado é exposto no verso 6. O Senhor havia colocado Israel debaixo do seu poder para julgar o seu povo. Babilônia, porém, abusara deste poder, exercendo seu domínio com rudeza, sem misericórdia, não poupando nem velhos e fracos. Desse modo, Babilônia se tornou culpada de seus próprios atos. Toda essa crueldade revelava o seu orgulho. Ela não compreendera que o poder que detinha e havia sido dado por Deus e que era momentâneo. Ao contrário, a nação acreditava que seu domínio seria eterno. Com jactanciosa confiança, Babilônia pensava que seria sempre a principal cidade e senhora do mundo. Foi por esta razão que a sua queda havia sido predita. Sua confiança estava em sua maldade, pois dizia, não há quem me veja, verso 10. Sua maldade e perversidade se caracterizavam por violência e opressão. Confiava apenas em si. Cria que, através dessas atitudes, andaria sempre em segurança. Contudo, os seus métodos violentos nunca passariam com impunidade aos olhos do Deus de Israel, que tudo vê. Nos versículos 12 a 15, o profeta recomenda com ironia que Babilônia continuasse praticando as suas artes mágicas, às quais ela devotara tanto esforço e energia desde os tempos antigos. Babilônia abandonara os conselhos que recebia de seus conselheiros e se apegara a práticas supersticiosas. Contudo, nenhuma dessas crenças ajudaria quando chegasse a hora, pois o grande interesse da Babilônia antiga sempre esteve em coisas materiais e em ganho financeiro. É nítido que o uso ilegítimo de bênçãos materiais sempre prova ser uma maldição para aqueles que desejam apenas acumular e acumular. A queda de Babilônia mostra o quão importante é estar atento a tudo o que dizemos e fazemos. Devemos estar cientes de que há um Deus no céu que está a olhar para cada um de nós. Esse é o mesmo Deus que pode nos dar poder e tirá-lo. Deus quer nos usar para a sua grande e maravilhosa obra. Cabe a nós estarmos preparados para fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Tenha um lindo dia hoje com as bênçãos do nosso Deus. Tenha um lindo dia hoje com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Legenda Adriana Zanotto